Bom galera, hoje a gente vai adotar um serviço padrão aqui no carro Vamos trocar as velas de ignição do possante Aqui está as velas, NGK originais, 3 eletrodos, que é o que roda esse motor Eu estou adotando um grau térmico um pouco maior, porque esse motor trabalha com grau térmico 5 E eu resolvi adotar o grau térmico 6, que é a mesma vela usada no Golf 2.0 Eu estou usando aqui nesse motor, ela é o mesmo tipo de vela, 2 e 3 eletrodos, porém o grau térmico é um pouco maior Eu vou explicar isso para vocês depois Inicialmente aqui no Polo, 2003, ele vem com essa caixa aqui de filtro de ar e tampa do motor ao mesmo tempo A gente tem que remover essa mangueira aqui de respiro, do anti-chamas Que vai filtrar, tem 4 borrachas aqui de alojamento, você tem que puxar com cuidado Para que não quebrar a carcaça, retira a tampa Aqui você vê as 4 borrachas Uma, duas, a terceira está aqui E a quarta está aqui, então acontece muito que quebra essas beiradinhas aqui Sempre bom colocar uma vaselinazinha aqui, essa aqui está um pouquinho branca Foi colocada uma vaselinazinha nessa borracha Ou uma graxinha De leve para que ela fique maleável, entendeu? Para que não enganche lá aqui nesses pino aqui Tem esses pino aqui de encaixe São 4 pinos Então quando essa borrachinha resseca aqui, os pinos ficam... Como é que eu posso dizer? Ela fica muito retida lá quando você puxa e quebra a carcaça do filtro E é um pouquinho caro Aqui você vê o jogo de cabo de vela O meu carro ressecou o suporte dos cabos e quebrou, que fica aqui Aí eu aprendi com esses... Com esse tirelipzinho, né? Que a gente chama de enfoca gato No popular Outra coisa que aconteceu também foi que o armocedor do capu, ó Ele estourou Aí eu estou usando aqui esse novo armocedor aqui Tabajara Nada como um jeitinho brasileiro para poder a gente lidar com as situações Quando fui abrir o agora de manhã para trocar as velas Eu senti aquele... O armocedor acabou de estourar o retentor ali E ele ficou sem ação, infelizmente Mais um para a lista aí de compras Então aqui você tira aqui o primeiro cilindro, o segundo, o terceiro e o quarto cilindro Então você tira aqui e desencaixa Os cabos de vela Gira aqui, ó Assim de um lado para o outro E tenta pegar aqui no corpo da vela Entendeu? E puxa ela O cabo, né? Você não pode pegar aqui no próprio cabo, entendeu? Tem que pegar aqui no corpo metálico E remove ela Do lugar Aqui é o quarto cilindro Pronto, todos os quatro removidos Aqui está na sequência Eu não misturei, ó Primeiro cilindro Segundo, terceiro e quarto Para não perder a sequência Com uma chave de vela Dezesseis milímetros Essa aqui é usada em moto Eu trabalho muito com moto também Mas ela é dezesseis milímetros E rasa, né? Ela é lisa aqui, ó Então ela encaixa direitinho aqui no alojamento da vela do Polo Tá vendo aqui? Encaixou direitinho aqui na vela Você vem com uma chavezinha Um soquete doze Que encaixa aqui E vem com a extensão, né? Pega uma extensão e o cabo Monta a extensão com o cabo Extensão com o cabo aqui Pega um soquete E encaixa na chave de vela É um pouquinho trabalhoso Com uma mão só Mas vamos tentar ver se a gente consegue tirar pelo menos uma Para poder mostrar para vocês Como vai tirar Deixa eu só encaixar ela aqui O jeitinho a gente encaixa Pronto, encaixou Aqui você dá um girozum O bom seria você usar aqui uma catraca Aqui já folgou Você tira o soquete E vem aqui, ó E remove com a mão Isso é sinal que a rosca está perfeita, entendeu? Quando a vela sai assim com a mão Ela tanto tem que sair com a mão Depois de folgada Como também tem que entrar com a mão Entrar com o movimento da mão circular, entendeu? E aqui está a vela usada, né? Você vê que o motor está com a queima perfeita Está aqui mais perto da luz Está beirando ao marronzinho ali no motor Entendeu? Porém está com o eletrodo bastante gasto Tanto o eletrodo central como o eletrodo lateral Entendeu? Ela já está na vida útil dela já Debilitada Porque ela está nessas condições aqui Aqui não está tão Tão marrom Ela está um pouco esbranquecida ainda É por isso que eu estou adotando O grau térmico ideal, né? Porque esse grau térmico dessa vela aqui, ó Ela está até com esse vazamento aqui, ó Essa mancha Esse grau térmico dessa vela aqui é 7, ó Não sei se dá para vocês verem aí volta-foco É um grau térmico 7 Está aqui o nome número 7 E essa vela é de um eletrodo só Então essa vela aqui é usada nos motores flex Dos polos mais novos Polo, Fox, Gol, Voyage, Golf, né? Todos os polos mais novos 1.6, né? 8 válvulas Agora só que o modelo flex A partir de 2008 acima Aí o pessoal usa essa vela aqui, ó Que é um eletrodo só Que é um eletrodo só Grau térmico 7 E a vela original desse carro Ela é essa aqui, ó A vela original dele Ela é essa aqui Ela é 3 eletrodos Porque esse modelo aqui não é flex Esse modelo aqui é só gasolina É um carro 2003 1.6, 8 válvulas E eles usam a vela com 3 eletrodos Está vendo aqui? A vela NGK Só que ele usa o grau térmico 5 Está aqui o grau térmico Esse grau térmico aqui é 6, ó Ele usa o grau térmico 5 É como vocês podem ver aqui na embalagem Esse grau térmico aqui é o grau térmico 6, ó Ela é BKUR6ET E a original seria BKUR6ETCD10 Entendeu? Então ele usa o grau térmico 5 No caso seria BKUR5, né? Essa aqui é a 6 Então eu vou usar um grau térmico menor Porque meu carro ele está queimando com a 7 Se está queimando com a 7 E está quase marrom Ela não está nem preta Nem branca demais Ela está quase beirando o marrom Tem umas partes meio desbranquecidas ali na eletroda Mas você pode ver que tem umas partes ficando meio marrom Então Para eu botar o 5 Na minha situação aqui do Nordeste Ia ficar branco Ia ficar preto no caso carbonizado Então eu estou botando a 6 Que fica entre a 5 e a 7 Para fazer um teste, entendeu? Porque futuramente eu vou começar a usar nesse carro aqui Velas de irilho Vou trocar o filtro de ar pelo esportivo Vou usar velas de irilho E vou trocar os cabos de velas também Aqui é só um paliativo Porque o carro começou a falhar E realmente eu conchatei que as velas estavam ruins Mas fiz a compra das velas e vou Fazer a substituição Então daqui a pouquinho eu volto a gravar a finalização do processo de colocação da vela e como se coloca a vela Vou só desmontar aqui as 4 velas No mesmo estado que eu desmontei a primeira E depois eu volto a retornar o vídeo com a montagem, entendeu? Até já Bom pessoal, já estarei aqui as 3 velas dos cilindros E aqui é a 4ª vela Aí vou mostrar a você como você faz o procedimento de montagem Você pega um pouco de graxa com o dedo E passa na rosca da vela Passa um pouco de graxa na rosca da vela Que é sempre bom Somente na rosca mesmo, entendeu pessoal? Você não pode passar na parte dos eletros não Somente na rosca mesmo, no fio de rosca aqui Você passa um pouco de graxa Com a ferramenta com a mão O bom seria uma mangueirinha Que o pessoal usa uma mangueirinha na vela Mas com a ferramenta com a mão Você vai Introduz aqui no rolojamento Com cuidado Para não bater em nenhum eletrodo na face do cabeçote E vai rosqueando com a mão aqui, ó Livremente, tá vendo? Agacha, ajuda realmente a rosca ficar livre E se o cabeçote tiver com a rosca impecável A vela vai rosqueando até encostar a arruela de vedação No cabeçote Livremente você sai aqui rosqueando a ferramenta Até que a vela exerça uma pressão lá sobre o cabeçote Encostou, tá vendo? Aqui vocês tem em cada vela aqui, ó Você tem uma arruela, tá vendo aqui? Uma guarnição Essa aqui já tá amassada porque houve um reaperto, tá vendo? Já na vela nova a guarnição ela é inchada, ela é inteiriça Então quando você encostar ali, você vai fazer o reaperto No reaperto Essa guarnição ela vai ceder, entendeu? Ela vai amassar Consecretemente formando o aperto da vela Instalou a chave Você vem apertando A chave vai ficar pesada Porque ela já tá começando a amassar A guarnição lá sobre o cabeçote Para fazer a vedação Ficou pesada Ficou pesada Você dá mais uns 20 graus aqui de aperto Ou um pouco mais Até você sentir que ela ficou justinha E dá uns 20 graus de aperto O correto seria usar um torquímetro Todos os manuais que você vai ver Originais NGK e original do veículo Pede para você usar um torquímetro Existe um torque específico para cada vela Cada montadora tem o seu torque Mas nesse caso aqui que eu não tenho um torquímetro Eu sei que não tá correto Não é instalar uma vela sem torquímetro Mas aí a gente consegue ter um padrão Entendeu? Encostou a face da roela no cabeçote Você dá aqui uma faixa de uns 90 graus Encostou faz um reapertozinho Sentiu pesado Dá uns 30, 40 graus de inclinação na chave Até você sentir que realmente pegou um aperto normal Então essa fica assim Basicamente fica um aperto ideal para se usar Entendeu? Feito esse reaperto Você retira as chaves direitinho E começa a instalar os cabos de vela Cabo de vela do 4 cilindro Você encaixa que tem uma trava E aí você instala o filtro de ar novamente Liga a mangueira aqui do refluxo né? Do anti-chamas E põe o veículo em funcionamento Verifica nível de óleo Verifica nível de ar Antes de funcionar né? Porque é algo de prática Tá dando uma resenha se fazer isso Olha o estado geral das correias aqui do motor Tá tudo em perfeitas condições Não tem vazamento Aparentemente aqui grave Só tem só um suadeirozinho aqui por aqui Que sempre dá ó Nesses motores Faz nada de se assustar E pronto As velas foram trocadas E as velas velhas estão aqui ó No seu estado de uso Entendeu? Embora elas estejam desgastadas Mas o motor Você vê que o motor está queimando perfeitamente bem ó Elas estão ó Como eu falei a você ó Uma parte branca E vai ficando um pouco marronzada Tem algumas diferentes de outras Mas geralmente todas estão por igual Alguns eletrodos de alguns está pior Você vê que isso aqui está um pouco pior O eletrodo central A abertura está muito alterada Tá vendo? Aqui na parede branca Vocês tem uma noção aqui O eletrodo está um pouco alterado Mas isso é normal do uso né Já chegou o prazo de vida útil já das velas E agora com certeza o motor vai queimar perfeitamente bem Aí no próximo vídeo Que eu vou juntar isso Vou colocar o motor de funcionamento Ok galera? Bom pessoal Serviço concluído Velas trocadas Capa do filtro de ar e carcaça do motor colocada Que é uma peça sola Que envolve a cobertura do motor E é também o filtro de ar E aqui mangueirinha instalada Então o que acontece? O motor está um pouco trepidando Porque devido a ele ter usado As velas usadas né No caso devido a ele ter falhando A injeção ela pegou uma assimilação Uma forma de estado que o motor se encontrava Então agora a injeção ela está se recalibrando Para a nova situação de faísca né A nova situação de queima das velas Então as velas novas O motor está se readaptando por ele mesmo O correto seria Você ter um rastreador Colocar o rastreador E fazer um reset Um aprendizado na borboleta de aceleração E um aprendizado na parte da injeção Fazer um tipo um reset entendeu? Como eu não tenho um rastreador Não tenho nada de equipamento específico Então ficou difícil fazer esse rastreador Mas você vê que o motor A cada funcionamento ele está se equilibrando Você nota que ele está se estabilizando Então a injeção ela está reaprendendo Agora a nova queima da injeção eletrônica A nova Novo componente novo né A injeção ela está Ciente que as velas estão boas agora Que a queima está perfeita Então ela está se recalibrando Para manter o motor Em situação de ponto né Não tem ignição Porque quando a vela está com defeito A vela está gasta A injeção ela adianta o ponto E atrasa o ponto constantemente Para deixar o motor Sempre naquela queima Mais ou menos ideal Até o ponto que o motor Começar a falhar Então quando o motor Começa a falhar Porque já está no ponto Crítico de troca da vela Ou do cabo Ou da bobina Seja qual Com o componente elétrico Então no caso seria as velas O defeito Foram as velas O defeito Então o motor começou a falhar Constantemente Geralmente quando você Acelera normal O motor não falha Mas quando você Cai a velocidade Numa marcha alta Que retoma a velocidade Você vê aquele motor Dá aquela Cortada Então isso aí é Caio teixo de vela Com defeito Mas a minha estava A tal ponto E quando eu fundava o pé Para altas rotações Ele começava a dar também Uma falhada Na alta rotação Então realmente a injeção Ela começou a recalibrar Essa vela velha Recalibrar, recalibrar Até chegar a um ponto De não Ter como não falhar mais o motor Então eu tive que trocar as velas Porque eu passei realmente O tempo de troca Entendeu? Houve uma Exposição de hoje a pessoa A pessoa vai Vai rodar até Aquele último estágio Então Tive que trocar as velas agora O motor já está mais equilibrado Ele está estabilizando Quando começa a dar umas voltas Com o carro Ele vai começar a reaprender A nova forma de De queima Dos cilindros Agora E essa injeção Ela bocha Ela tem um sistema muito específico Ela quando percebe Que o cilindro está queimando ruim Né? Que o cilindro está com falha de queima Ela vai e corta aquele cilindro Ela vai e corta A correntinha daquele cilindro Para evitar que danifique o catalisador Entendeu? Então ela vai fazer essa compensação Então até ela reaprender agora novamente Que situação está o motor Vai demorar um certo Período Né? Um certo de adaptação Se eu tivesse um rastreador aqui Era só zerar os erros de queima No rastreador E o carro voltaria ao normal Entendeu galera? Então mais um serviço feito O motor já está mais redondo Você vê que o som do motor já mudou Entendeu? Ele está mais redondinho Outra coisa interessante galera Ao abrir aqui ó Isso aí é só para questão de teste E a questão de curiosidade Deixa eu ver lá ó O motor está com o carro no jacão Está com troca Está com turbo E você vê lá o comando funcionando E o óleo circulando pelo comando Mas também é uma grande estratégia A estratégia é sempre acompanhar A troca do óleo do seu carro Para evitar que o motor Produza borra Entendeu? Esse carro aqui é um 2003 Já tem mais de 190.000 km rodado Mas você vê que o motor dele está Perfeito Sem borra nenhuma Porque troca de óleo Com frequência E bota um óleo de boa qualidade Só usa óleo motor 530 nesse carro Que é o específico pelo fabricante Ok pessoal? Mais um serviço feito Até a próxima